Entrada de Pimenteiras aqui, um belo rio aqui, vamos mostrar para vocês amigos seguidores do canal, estão aqui correndo O pessoal já vai aparecendo por aqui também, vamos nós, mostrando aí E aí, boa viagem, aí ó, é YouTube, o YouTube, ó, boa pescaria meu amigo Aí nós aqui pelas maias do rio Guaporé, em Pimenteiras, sudoeste de Rondônia A cinquenta e poucos km de cerejeira, a uns cento e cinquenta, cento e sessenta quilômetros de Vilhena, Rondônia Muito peixe aqui na região, ó, maravilha, aqui é um paraíso, ó, peixe, pássaro ali, ó A cinquenta e poucos, ó, peixe, pássaro ali, ó A cinquenta e poucos, ó, peixe, pássaro ali, ó O bairro da Côtea é um paraíso, ó O bairro da Côtea é um paraíso, ó Tô com por isso aí, vai pescar E aí ó, tudo já está pronto para sair para pescaria aí, bom dia pessoal, tudo bem? E aí vai! E aí 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 A bandeira ali Pérola, pérola do Guaporé Parco até ó Não tem um passarinhozinho, vai sair aí Vamos lá, vamos dar um seguimento aqui no vídeo E aí E aí E aí E aí Eu amo Pimedeiras, Pimedeiras do Oeste, aqui em Montônia, ao Rio aqui ó. Vou mostrar aqui para vocês aqui de perto, aqui, Pimedeiras do Oeste, olha o Rio aí ó, lindo Rio aqui ó, Rio Guaporé, lindo lindo, porque aí deve ter muito peixe, periquita, arara, vem tudo aí ó, arara, onde é arara ali ó, aqui nós vamos tomar um café depois vem de novo, nós vem de novo né filho, as arara estão aqui encostadinha não viu moço, aqui é que pega os barcos, Esse barco aqui é muito pequeno Sim, o barco aí faz viagem turística Bom dia, gente Bom dia Bom dia, gente, tudo bem? Estamos aqui no Rio Guaporé E olha essa belezura aqui, o barco Hotel Caimã Está aqui fazendo turismo de pesca Trazendo a pesca esportiva para várias regiões do Brasil Muita gente do Brasil vem aqui curtir a pescaria no Rio Guaporé Vem você também, venha curtir a pescaria aqui com a gente Barco Hotel Caimã Obrigado, hein, meu amigo Caimã E aí E aí E aí Música Mais periguia Rio Corcoré Pimenteiras Um abraço Mostrando aqui de tudo um pouco pra vocês Amigos seguidores do canal Que é o Rio de Janeiro e do Drone Um abraço a todos Que não segue, que acompanha O governo de Rondônia Aí está a foto do Kunare Muito bonito Exploração de fronteira Música 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 A cidade de Primateiras O pessoal aqui está no bairro na água Aí está o pintado do rio Guaporé Peixe muito gostoso Está na colônia de pescador Colônia de pescador Rio Guaporé Está 25 quilos 25 reais o quilo de peixe Tudo pintado Pimenteira 184 o peixão Olha aí meu povo Para sair com o peixe aqui no carro Tem que ter a nota Se não tiver a nota aqui O bicho pega Está o valor do peixe Está tudo aqui assinado Aqui se a polícia pegar Não tem problema Vai levar esse peixe para a Bahia Vai levar esse peixe para longe Um abraço a todos